Como as flores que nascem vistosas Comparei sua vida, ó mulher Os mais doces perfumes das rosas Também andam nas mãos de qualquer E por isso não tem cotação Uma flor que é fácil apanhar Porque todos a pegam na mão Sem apreço lhe tornam deixar O amor não se compra e nem vende E a alma depende do bom coração O amor é um edilho sagrado Por isso é pecado amar com traição Esta louca ilusão que hoje tem Amanhã pode ser em tristeza Neste mundo não somos ninguém Se na alma não temos nobreza Sei que vive sorrindo e cantando Entre beijos e abraços de amor Amanhã pode voltar chorando Com a alma traçada de dor O amor não se compra e nem vende E a alma depende do bom coração O amor é um edilho sagrado Por isso é pecado amar com traição O amor é um edilho sagrado Não émos育arei porque não tem